E Eugênio, quando eu fiquei vendo esse vídeo várias vezes, eu imagino que você também hoje, para analisar o que estava acontecendo naquele momento, eles me parecem que estão bem inseguros em relação ao lance, tanto que eles pedem muitos ângulos e aí eles pedem de novo, pedem a velocidade normal, vai na velocidade mais lenta, mais em câmera lenta, mas em nenhum momento eles falam Roberto, vem dar uma olhada para você também analisar esse lance, né? Parece que eles estão querendo ser uma coisa muito rápida naquele momento, eles querem dar agilidade. Inclusive, ele até grita, né? Calma, não começa agora, gritando assim, meio que preocupado que o Roberto reiniciasse a partida antes da análise deles. É, tem um lema do VAR, quando ele foi estabelecido, né? Que é mínima interferência, máxima eficiência. E aí isso não, talvez tenha guiado isso, né? Quero interferir pouco, dar mais agilidade ao jogo, deixar a partida rolar. Mas é óbvio que foi um erro. O erro em todos os sentidos. Primeiro, que foi pênalti. É muito claro que foi pênalti. Não há dúvidas que foi pênalti. Inclusive, os colegas da imprensa argentina, os amigos da ESPN da Argentina e de outros meios de comunicação por lá, admitem que é pênalti. Então, começa por aí. É um erro claro. Segundo, concordo com você, Marcelo. Uma insegurança enorme. Quando há uma insegurança nos árbitros de vídeo, a decisão deve ser porque, em última instância, sempre a decisão é do árbitro de campo. Os árbitros de vídeo não apitam. Eles podem sugerir. Então, se eles estão ali, eu quero ver de novo. Inclusive, num dos momentos ali, o Juan Benítez, que é o árbitro-chefe do vídeo, o VAR, ele fala, ele coloca a perna. Se referindo aos esquerdos, ele coloca a perna. É muito claro que ele coloca a perna e essa perna impede a passagem do Marinha. É muito nítido esse movimento. A gente está vendo aí várias vezes. Esticou a perna, travou o joelho do Marinha. É pênalti. Então, assim, aí os outros ficam gritando e eu acho que ali o árbitro-chefe do vídeo, o Juan Benítez, ele se deixou influenciar pelos auxiliares de vídeo, né? Porque tem os auxiliares de vídeo. No caso, eram o Eduardo Gamboa, que também é chileno, e o Melcia de Saldívar, que é paraguaio, assim como o Benítez. Então, era uma equipe de arbitragem mesclada entre chilenos e paraguaios. E são esses auxiliares do árbitro de vídeo que gritam, não, se jogou, não foi nada e tal. Enquanto o árbitro mesmo, o Benítez, ele me parecia na intenção de marcar o pênalti. Agora, a decisão ali cabia ao árbitro de campo. Amigo, vem aqui, dá uma olhada e você decide. Então, eles acabaram traindo o próprio árbitro de campo, porque no final das contas, a responsabilidade é do Roberto Tobar, esse que está aí, que acertou, porque ele apontou para o pênalti. E os outros falaram que não era, para ele seguir o jogo. Então, um erro grave agora. O que está por trás disso é uma coisa muito no campo das ideias. Na prática, não tem nada. Na prática, a gente tem ali árbitros inseguros. Mas é claro que há toda uma mística em torno da força política dos clubes argentinos, especialmente do Boca Juniors dentro da Comebol, que pode, de alguma forma assim, mais dentro da cabeça de cada árbitro que está ali, pode interferir de alguma forma. Às vezes, uma própria torcida de um deles mesmo, porque o Boca é um clube muito popular e que causa muitas paixões. Ah, tá, não foi nada não, se jogou e tal, segue. Vamos lembrar o Juan Benítez, o árbitro chefe do VAR, ele apitou Grêmio, apitou mesmo no campo, Grêmio Santos, na arena do Grêmio em Porto Alegre, jogo de ida pela fase anterior. Talvez ali ele tenha percebido que sim, muitas vezes, o Marinho provoca a situação de falta. Só que o árbitro está ali para decidir se ele se jogou ou se foi realmente pênalti. Nesse caso, ele não se jogou, foi pênalti. É, eu também, o Eugênio, eu fiquei pensando assim, olha, ele começa a estar vencendo, o Santos começa a estar vencendo essa briga do VAR no começo, porque tem o Benítez dizendo, tem o contato, tem o contato. Até naquela hora, eu realmente falei, olha, onde foi que mudou? Em que momento mudou essa história do contato, né? E realmente, eu também fiquei com essa impressão, Eugênio, que depois os outros auxiliares vão dizendo, não, calma, outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo, até chegarem à conclusão de que não foi nada e falarem para o Roberto Tobar, para ele reiniciar o jogo, que o Marinho se julgou. Engraçado também que sim, o Marinho... Mas eu acho que foi bem, aquela... É, mas depois, Edu, eu fiquei pensando, por que o Marinho não levou o cartão amarelo nesse caso, né? Se ele se jogou e ainda ficou rodando. Era para, no mínimo, se estava querendo enganar o árbitro naquele lance, ele poderia ter levado o cartão amarelo, então, por que não deu o amarelo? Fiquei pensando nisso também, Edu. É, poderia, mas eu acho que você matou a charada. Eles estavam muito agoniados para acelerar uma decisão, né? A gente já ouviu outras gravações com mais serenidade. Vamos analisar. Não sei se é uma ordem para que a decisão seja rápida, mas eles pareciam muito agoniados e tomaram a decisão errada no fim das contas. Marcela. Pois é, vamos para...